Foi transferido para Cáceres o menor suspeito de ter matado um professor em Tangará da Serra. Por não ter onde ficar em Tangará, ele chegou a ser solto, mas foi apreendido novamente. O menor de 16 anos foi transferido da Delegacia de Polícia Civil de Tangará da Serra. Ele segue para internação no Centro Socioeducativo de Cáceres, a cerca de 200 quilômetros de Cuiabá. Já havia sido representado pela apreensão do menor e cumprimos imediatamente, porque uma situação dessa não pode ficar à mercê de questões burocráticas. O menor chegou a ser liberado depois de cinco dias apreendido e mesmo com a determinação de internação provisória, pelo período de 45 dias, ele foi solto, segundo a polícia, por não haver vaga em centros socioeducativos no Estado. O menor é suspeito de matar a facadas o professor Valdir de Andrade, de 46 anos, na semana passada. Ele agiu com o comparsa Vankley Matei, de 18 anos, que segue preso no Centro de Detenção Provisória de Tangará. O crime aconteceu nessa casa onde o professor morava sozinho. Ele foi morto a facadas. Os vizinhos que encontraram um corpo e chamaram a polícia. Um crime que chocou amigos e familiares da vítima. O crime que chocou amigos e familiares da vítima.